A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais Seja no Youtube, seja no Facebook Eu estou gravando esse vídeo porque há alguns dias eu tenho sido questionado como pastor da igreja Aqui em Lagoa Danta, Rio Grande do Norte Em virtude dessa pandemia, o uso obrigatório pelas autoridades de máscaras e álcool em gel Mas parece que o foco maior está voltado concernente ao uso de máscaras Muito bem, como eu estou sozinho aqui gravando esse vídeo Me permita tirar aqui a minha máscara para a gente falar melhor Até porque a voz sai melhor Muito bem Então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer algumas orientações Porque em momentos de crise, às vezes se confunde a fé com a obediência, com a desobediência Com a falta de fé, a fé com a falta de fé Obediência com desobediência e por aí vai Mas eu, como líder religioso, pastor, compete a mim orientar os nossos irmãos, amigos, aquelas pessoas que nos acompanham E que acreditam na nossa postura, no nosso ensinamento E eu queria trazer uma recomendação e ao mesmo tempo uma orientação bíblica para todos nós Mas antes, me permita ler um texto na palavra de Deus Que está aqui na carta aos romanos Carta aos romanos O capítulo de número 13 E o versículo 1 e o 2 Diz assim Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores Porque não há autoridade que não proceda de Deus E as autoridades que existem foram por ele instituídas Versículo 2 De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus E os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação Muito bem, então de posse deste texto eu queria esclarecer aos irmãos Aos meus amigos Porque paira uma dúvida No coração de muitas pessoas Eu tenho sido questionado no WhatsApp Alguém dos grupos Eu pertenço a mais de 25 grupos de WhatsApp E foi que surgiu uma pergunta direcionada no privado à minha pessoa Porém, vamos responder de acordo com a Bíblia Por quê? Porque se você resolve usar a fé como cristão, como servo de Deus Aí você vai desobedecer à autoridade Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós não podemos obedecer à autoridade Quando ela estabelece princípios contrários à palavra de Deus Porque Deus e sua palavra está acima de todas as coisas Então, é necessário primeiro obedecer a Deus A Bíblia diz A Bíblia diz Marcos 12, 17 Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Então, vamos deixar as coisas de César com César e as de Deus com Deus Tá bom? Bom, porém, se confunde muito nesses últimos dias Principalmente em época de pandemia, como estamos vivendo É uma dúvida O que eu vou fazer? Eu estou certo em usar máscara? Eu estou certo em não usar? Se eu usar, desobedeço a Deus? Se eu não usar, desobedeço aos homens? E agora? A Bíblia diz, conforme o texto que eu li de Marcos 12, 17 Dá a César o que é de César A Deus o que é de Deus O texto que eu li diz assim Todo homem esteja sujeito à autoridade Porque as autoridades são constituídas ou instituídas por Deus E o versículo 2 diz De modo que aquele que se opõe à autoridade Ele resiste à ordenação de Deus Olha só, primeira inflação cometida por quem resiste à autoridade Ele, além de resistir à autoridade Ele se opõe à ordenação Resiste à ordenação de Deus Porque foi Deus que instituiu Ah, pastor, mas eu não concordo com autoridade tal Com autoridade A, com autoridade B Não concordo Tudo bem, você tem o seu direito de concordar ou não concordar Porém, olha o que diz aí no versículo 2 Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação Ou seja, aqueles que desobedecem Estarão sujeitos a penalidades da lei Porque o mesmo decreto No caso aqui falando do Brasil Estamos vendo essa pandemia Onde existem os decretos que ordenam Que regulamentam A situação para controlar essa pandemia Para evitar o avanço Então, o que acontece? Quando alguém atropela isso, esse decreto Esse mesmo decreto que diz Que a gente deve fazer isso, aquilo, aquilo, outro Também diz Se a gente deixar de cumprir Ou de obedecê-lo A gente vai ser penalizado Agora, imagina uma situação Um cristão Sair no meio da rua E uma autoridade E uma autoridade Para ele na estrada ou na rua E dizer assim Olha, você tem que usar máscara Aí ele diz assim Não, mas eu não vou usar porque eu sou crente Eu sirvo a Deus Queridos Os nossos governantes Eles não têm A intimidade com Deus que nós temos Eles não dispõem Do conhecimento Da revelação Da espiritualidade Que nós temos Ou devemos ter No caso de algumas pessoas Devem ter Mas então vamos entender Se a Bíblia diz Que todo homem esteja sujeito A essas autoridades Nós precisamos entender Que essas autoridades Estão lá porque Deus instituiu Deus colocou Ah, pastor, então quer dizer Que um governante Adúltero Prostituto Um governante Mal É da vontade de Deus Eu costumo dizer Queridos Tem duas Vontades de Deus A vontade soberana E a vontade permissiva Quando ele A vontade soberana dele Prevalece É porque ele quer o bem Da nação Então ele institui Governantes Autoridades Boas Para o bem Para o desenvolvimento Mas quando uma nação Provoca a ira de Deus Provoca A santidade de Deus Então essa nação Ela vai ter o governo Permitido por Deus Então é uma vontade de Deus Sim Porque a vontade de Deus Ela é Num sentido soberano Quando ele dirige Quando ele quer Aquilo que ele quer Ou a vontade de Deus No sentido permissão Ou permitido Quando ele permite Ele não quer Mas por causa Da desobediência Do homem Ele permite Então Nesse ponto Meus irmãos Usar máscaras É uma obediência Às autoridades E a Bíblia diz Em um texto Que eu li de Romanos Que nós devemos Obedecer Às autoridades Ora Eu pergunto Para os meus irmãos Para você que me assiste Qual pecado tem A pessoa usar uma máscara É inconveniente Até certo ponto é Incomoda Até certo ponto Incomoda Você ficar muito tempo Com ela Respirando o seu próprio O oxigênio Que você Inspirou E agora Jogar ele pra fora Você Isso não é bom Não é bom Não é saudável Dá um mal estar Gera uma certa dor de cabeça Eu concordo com você Principalmente Quem tem algumas deficiências Mas isso não dá Direito A eu e a você Desobedecer as autoridades Até porque A própria Bíblia Nos manda Ter fé em Deus É verdade Nós temos que ter fé Mas eu pergunto Aonde meus irmãos Eu sei que alguém Não vai concordar comigo Você tem o direito De concordar Ou não concordar Não tem nenhum problema Não Você pode concordar Ou não Agora Aonde que usar Usar uma máscara É estar desagradando A Deus Deus disse Para você Que não usasse Ah Se Deus disse Para você Que não usasse Máscara Porque máscara É do diabo Máscara É pecado Máscara É isso Aí realmente Se Deus disse Para você E foi Deus Que disse E se você usar Você está pecando Mas Quando foi que Deus Disse isso Para você Quando foi que Deus Disse isso Para mim Pelo menos Para mim Deus não disse Não Deus não disse Nada Sobre o uso De máscara Aliás A recomendação Meus irmãos É para que a gente Evite O contato Evite Usar máscara Porque A saliva Aliás Vamos ser mais claros Pela boca Pelos nariz Onde há O maior risco De contaminação E quando você usa Máscara Você protege Não é só você Não Você protege Aquela pessoa Que está conversando Com você Ou falando Com você Então Eu não vejo Meus irmãos Nenhum problema Em a pessoa Usar máscara Que eu concordo Com você Que eu não gosto A minha está aqui Minha máscara Eu não gosto Seriamente Mas eu sou obrigado Por força do decreto Então Se eu sou obrigado Eu tenho que ser sujeito A autoridade Então eu vou Obedecendo Não tem nenhum problema Com isso Tá bom Eu deixo bem claro Para vocês Que isso Não diminui Minha fé O fato de eu usar Máscara Meus irmãos Não diminui A minha fé Não 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 Pastor Então Onde é que está A sua fé Que Que O senhor usando Máscara Está fazendo a vontade Das autoridades Meus irmãos Uma coisa É uma coisa E outra coisa É outra coisa Eu não posso Você não pode medir Minha fé Nem eu vou medir A sua fé Porque você usa Ou não usa Máscara Paulo diz Um acha que comendo Está cometendo pecado Outro acha que tem que não comer Vai dar consciência Se a sua consciência Diz que você pode Ou não pode Fica com você e Deus Eu Uso Sigo o protocolo Estou na igreja Sempre de máscara Sempre usando álcool em gel As minhas mãos já estão um pouco Ressecadas De tanto usar gel É verdade Álcool em gel Mas deixa eu usar uma coisa Para você Meu irmão Que pecado tem A pergunta que eu faço Para você Existe algum pecado Biblicamente falando Em usar Máscara Usar máscara Diminui sua fé Usar máscara Diminui sua santidade Se você não usar Você fica mais santo Será que se eu Disser assim A partir de hoje Eu não vou usar mais máscaras Então vou ser mais santo Por isso? Não Ser santo não é só isso Ser santo não é só Não é só Orar Ser santo não é só Jejuar Ser santo não é só Ler a Bíblia Ser santo não é só Cultuar Não Ser santo é um conjunto De coisas Então Se você acha Que Na hora que você usa Máscara Está pecando contra Deus Aí fica você e Deus Eu pelo menos Como líder religioso Pastor da Assembleia de Deus Aqui em Lagoa Danta Eu não vejo Nenhum pecado Se você disser a mim Que tem pecado Aí você vai ter que provar Porque você está dizendo Não é pecado Eu pastor Porque a Bíblia diz assim 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 Aí você vai me provar Se eu me provando Eu retiro tudo Que eu disse aqui Nesse vídeo Tá bom? Por enquanto Você fica aí Com a responsabilidade Entre você e Deus E as autoridades Então é interessante Que o texto diz No versículo 2 Que os que resistem Entrarão sobre si Sobre si mesmo Condenação Essa condenação Não é de Deus Logicamente Não é de Deus Agora O Estado Vai impor E fica Confessa aos irmãos Fica muito deselegante Para um crente Para um servo de Deus Um pastor Um servo do Senhor Sair na rua Separado por uma autoridade Por um delegado Por um juiz Por um promotor É Ou Quem quer que seja Da autoridade E dizer Olha Você tem que usar mais Não Mas eu não vou usar Porque eu sou crente E ele constranger você Fazer você Passar uma vergonha Fazer você Passar uma decepção Né E você ficar aí É Porque Não sei o que Eu sou crente Irmãos Nós não podemos Dar escândalo A mesma Bíblia Que diz isso Devemos Estar sujeito A autoridade Ela diz Nós não devemos Dar escândalo Fazer o nosso irmão Tropeçar com nada Se alguém se escandaliza Se você coma uma coisa E alguém se escandaliza Não coma mais Né Verdade Agora Eu não acho pecado Nisso Eu não vejo pecado Em a pessoa Usar Ou não usar Eu acredito Que nem usando Nem deixando de usar Tem pecado Porém Aquele que não usar Indo de encontro Ao decreto Estadual Municipal Ou federal Ele está Infringindo uma lei E ao Ir contra a lei Aí ele vai estar sujeito Às penalidades Como multa Advertência Advertência E talvez até prisão Não sei Né Tá bom Fica esse recado Para você Se você gostou Gostou desse vídeo Se inscreve aí No nosso canal Curte o nosso vídeo Comenta o nosso vídeo Dê sua opinião Ah pastor Não concordo Deixe sua opinião aí Ah eu concordo Então deixe sua opinião aí Tá bom Ninguém é mais santo Porque não usa E ninguém é menos santo Porque usa Tá bom Fica com essa palavra Essa reflexão Espero ter ajudado Em alguma coisa Se eu usar Estou servindo o mundo E se eu não usar Estou agradando a Deus Se eu não usar Estou agradando a Deus E se eu usar Estou agradando ao diabo Não é por aí Deus não vai impor Nem o diabo impor Uma coisa Contra a minha fé Aí se for contra a minha fé Meu irmão Aí eu estou pecando Porque a minha fé É em primeiro lugar Primeiro a fé Tá bom Joia Espero ter ajudado você Se você gostou Vamos compartilhar Deixa comentário aí Se inscreva aí No nosso canal Se você não se inscreveu Se você se inscreveu Muito obrigado Deixa aí o teu like Ou o teu não like Tá bom Se você gostou Faz assim Lá né Se não gostou No Youtube Faz assim Tá bom Ok Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Tá bom Maravilha Tchau